O baile tem um safadão e agora tem um safadinho Os manos são chapa quente e só brota de cantinho Sabe por causa de que? É o safadão, 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 é o safadinho Safadão, safadão, safadão e o safadinho Onde segurar os manos quando brota de cantinho Vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo É o safadão, é o safadão, é o safadão, é o safadinho Safadão brotou de cantinho, e o safadinho brotou de cantinho Safadão brotou de cantinho, e o safadinho brotou de cantinho De cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho É o safadão, é o safadão, é o safadão, é o safadinho Lá no baile ele é relíquia, mano, só no sapatinho Lá no baile ele é relíquia, mano, só no sapatinho É o safadão, safadão, safadão E o safadinho é o cabelo dos cara, mané Dos cara tá pico, ele é safadão Não tem jeito, vambora, vambora O baile tem um safadão, e agora tem um safadinho Os manos são chapaquete, e só brota de cantinho Sabe por causa de que? É o safadão, 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 é o safadinho Safadão, safadão, safadão e o safadinho Onde segurar os manos quando brota de cantinho Vai descendo, vai subindo, vai subindo É o safadão, é o safadão, é o safadão, é o safadinho Safadão brotou de cantinho E o safadinho brotou de cantinho Safadão brotou de cantinho E o safadinho brotou de cantinho De cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho É o safadão, é o safadão, é o safadão, é o safadinho Lá no baile ele é relíquia, mano, só no sapatinho Lá no baile ele é relíquia, mano, só no sapatinho É o safadão, safadão, safadão e o safadinho É o cabelo dos cara, mané, dos cara tá pico, ele é safadão Não tem jeito, vambora, vambora Lá no baile ele é relíquia, mano, só no sapatinho